O tema que trato no dossiê do Cadernos Pagu é um tema muito sensível. Eu trato dos direitos ao aborto e trato da concepção contrária do aborto como crime e pecado. Desde janeiro de 2017, eu sou presidente da Associação Brasileira de Antropologia, que tem uma tradição de defesa e de estudo dos direitos fundamentais. A questão do aborto vem como direito porque é uma questão que atinge mulheres. Atinge mulheres em todas as faixas etárias de fecundidade, que atinge em todas as classes sociais, mas que torna mais vulneráveis, especialmente, mulheres negras e mulheres pobres, que são obrigadas a fazerem o aborto clandestino, porque não há no Brasil uma legalização do aborto. Hoje, eu falo de retrocesso neoconservador, porque se nós não conseguimos atingir a legalização do aborto, que reconhecia os direitos dos conceptos na medida que o aborto só seria possível até as 12 semanas primeiras, e, posteriormente, as mulheres têm que apresentar suas razões, razões de saúde, razões de vida, razões de violação sexual, hoje tem uma ideia de que uma determinada argumentação religiosa que pretende se impor sobre todo o país, que seria a ideia de que os direitos à vida são direitos abstratos, são direitos invioláveis, qualquer vida. Só que, quando eles falam em qualquer vida, essa argumentação neoconservadora, pró-vida, ela fala apenas dos direitos dos conceptos. E, dessa forma, as mulheres não são sequer consideradas, não é considerada aquilo que elas nos dizem. Mulheres cuja vida é uma vida vivida, é uma vida vivenciada, é uma vida complexa em relações sociais, de afeto, de recursos econômicos, de emoções que, em determinado momento, essa mulher não pode levar adiante a gravidez. Então, é nesse sentido que nós temos que pensar que a vida vivida dessas mulheres significa que elas devem ser respeitadas, que o direito à vida é um direito, mas ele tem que ser ponderado, como os bens jurídicos no Ocidente são ponderados. Por isso que a legalização do aborto proposta pelas feministas vai até as 12 semanas. Não se trata de não reconhecer os direitos à vida dos conceptos. O que não podemos é não reconhecer os direitos das mulheres vividas, situações muitas vezes trágicas, em que uma mulher, por exemplo, está com um problema de pressão alta, 43 anos, três filhos, empregada doméstica. Como é que essa mulher pode levar adiante a gravidez e ter um filho? Então, o que eu faço é uma análise das argumentações fundamentalistas, que são argumentações de cunho muito religioso, que querem impor uma moralidade a toda a sociedade brasileira. E mostro como essas argumentações fundamentalistas, elas se travessem de recurso jurídico, se travessem de direitos humanos, elas então propõem, até que a ciência veio para dizer que o indivíduo nasce antes de nascer, quando ele é um zigoto, antes mesmo de ele ser, assim que ele é um óvulo fecundado, e retira todo e qualquer direito das mulheres. Então, nós precisamos defender a liberdade religiosa e o Estado laico, porque sem Estado laico não teremos liberdade religiosa, porque será uma religião sobre todas as outras, uma imposição moral. E nós, feministas, antropólogas e feministas que sou, queremos uma pluralidade e um respeito à diversidade de estilos de vida, a valores sociais, desde que cada um respeite o outro, e não uma imposição moral sobre toda uma sociedade. Legenda Adriana Zanotto